A arte e diversão são as características do 19º Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo. O evento acontece no Centro de Cultura de 8 a 3 de junho. O Festival de Esquetes Teatrais vai reunir grupos de teatro de todo o estado. De terça a domingo vão ser apresentadas 30 esquetes com a participação de cerca de 300 pessoas. Um evento que foi se aperfeiçoando ao longo dos anos e contribui para incentivar a cultura local. Eu acho muito bacana porque a gente vai crescendo a cada ano. Cada ano do festival é modificado, cada ano se altera uma ou outra palavra do nosso regulamento e coisas nesse sentido. Mas o mais importante de tudo é que a arte não morreu. Nós estamos com 19 anos de festival em Novo Hamburgo. Isso é bom para o público, é bom para os atores, é bom para a continuidade do trabalho que a gente faz na cidade, na região e no estado. Além do júri popular, uma comissão julgadora formada por três profissionais de arte teatral avaliam os grupos. É muito bacana porque eles colocam coisas para a gente que às vezes a gente como diretor ou como roteirista não enxerga. Então há um debate aberto ao público para as pessoas participarem, toda a plateia que vai lá, os atores. E ali é que se aprende muito, que se troca energia, troca ideias, vê o que é bom, o que não está tão bom, o que a gente pode melhorar dentro de cada espetáculo. Esse é um momento mágico para nós, nós gostamos muito. As melhores esquetes recebem prêmios em troféu e dinheiro. O grupo Companhia Curto Arte foi o vencedor do ano passado. De acordo com o diretor da equipe, eles participam do festival há 15 anos. Uma oportunidade para o trabalho ser avaliada. Além de ser um grande festival, mostrar o nosso trabalho para a comunidade em geral, mas para um corpo de jurados sempre bem qualificado, e fazer com que realmente o nosso trabalho seja testado diante da plateia e diante de um júri. Então acho que ele tem uma importância muito grande para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Festival de Esquetes de Novo Hamburgo é pioneiro no Brasil. Serviu de exemplo para diversas cidades no país. Logo em seguida começam a acontecer outros. Em junho tem o nosso, em setembro já tem dois irmãos, em dezembro tem São Leopoldo, em outubro, novembro tem Gravataí, que está para se confirmar ainda esse ano a continuidade e tal. Estância Velha parece que vai retomar agora em agosto. Rolante. Então, na verdade, nós somos os precursores de alguma coisa que está acontecendo, que começou a acontecer em várias cidades do Rio Grande do Sul. Isso é muito bacana para nós. E para quem prestigia a dramaturgia apresentada nos palcos, fica o convite do ator e diretor da Companhia Curto Arte, ou melhor, da personagem Tia Hertha. Oi, gente querida, meu Deus do céu! Eu estou aqui para convidar vocês para vir no 19º Festival de Esquetes de Novo Hamburgo. Sim, é verdade! Vai ser de 8 a 13 de junho, meu Deus, a Tia Hertha vai estar lá também. Lembra o curso mais, queridos, um grande beijo! Tchau! E as inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, dia 24 de maio. Mais informações no telefone 3593-6947.